Comigo aqui ao vivo no Balanço Geral está o capitão Leonardo Castro, que vai trazer essas informações pra gente. Capitão, boa tarde. Olá, Aloares, boa tarde. Boa tarde a todos da Record. Bom, de que forma que o Corpo de Bombeiros de Goiás vai colaborar com os nossos irmãos baianos, que vêm sofrendo aí com muitas cidades debaixo d'água? É, Aloares, por iniciativa do Governo do Estado de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e do nosso Comando Geral do Corpo de Bombeiros, Nós encaminhamos para o local uma equipe de bombeiros especialistas em salvamento e desastre que estão acostumados a atuar em enchentes, alagamentos, estruturas colapsadas. Então a ideia é essa, é somar lá a força-tarefa da região e dar a nossa colaboração àquela população que passa agora por essa situação de emergência. Os bombeiros goianos vão para a região de Itabuna ou vão para outra região da Bahia? É, eles estão agora deslocados para a cidade de Itapetinga. Nós temos então uma equipe que, por orientação do Comando de Defesa Civil lá da Bahia, nós somos deslocados para essa cidade. A equipe ainda está em deslocamento terrestre, deve chegar hoje em Vitória da Conquista e depois partir para essa cidade, onde vai chegar, fazer toda uma avaliação do local, ver realmente qual que é a demanda e como que nós podemos, de fato, contribuir com essa situação. O pessoal está levando embarcação, motosserra, equipamento de mergulho. Então chegando lá no local, integrando essa força-tarefa e, de fato, ajudando nessa situação aí de calamidade. Quantos bombeiros de Goiás se deslocaram para a Bahia? Nós estamos deslocando com uma equipe de oito bombeiros, todos eles com especialização em mergulho, em salvamento, em situações de desastre, alagamento, desmoronamento e com os equipamentos apropriados. É, só lembrando que esse temporada, essa chuva que durou mais de 40 horas lá na Bahia, já são, segundo a informação, 58 cidades debaixo d'água, 430 mil pessoas desabrigadas, principalmente na região de Itabuna, a região de Itabuna, onde muitas pessoas estão vivendo por essa situação toda. Itabuna fica na região sul da Bahia, a tempestade que caiu no dia de Natal, que acabou provocando muitas tragédias. As equipes aqui de Goiás, capitão, estão preparadas para atuar tanto nas áreas alagadas, quanto em outras áreas também, já que estão levando, inclusive, equipamentos para abrir espaço para passagem, né? Justamente. São equipes, como eu falei, especializadas, acostumadas a lidar com inundações, enchentes, alagamentos. E a primeira preocupação, de fato, é chegar e fazer essa avaliação. Existe a questão, então, da gente saber se existem pessoas ilhadas ainda, a necessidade de alimentação, de água potável para essas pessoas, onde nós esperamos contribuir nesse sentido. Inclusive, levando um pouco da nossa experiência também em outras operações, como foi o caso, por exemplo, de Brumadinho, que nós tivemos equipes nossas trabalhando naquela localidade. Então, é muito comum hoje, entre os bombeiros do Brasil, entre situações de defesa civil, o deslocamento de tropas, tropas especializadas, no sentido de fazer essa grande força, tarefa, frente à resposta, né? Dar uma resposta à altura que a situação exige. É, tá aí, né? Nossos agradecimentos. Quero agradecer ao capitão Leonardo Castro, do Corpo de Bombeiros. Parabéns aí pela corporação, olhando os nossos irmãos baianos, nesse momento de tantas dificuldades, que o Brasil inteiro acabou mobilizando os olhares também para essa região. Capitão, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Parabéns aí aos bombeiros goianos, sempre aí dispostos, não ajudar só os goianos, mas também nossos irmãos de vários outros estados.